Música Familiares do agricultor José Alberto Saraiva, de 41 anos, assassinado no Instituto Penal Antônio Trindade, pedem justiça. Na semana passada ele foi preso, acusado de acobertar os colombianos suspeitos pela morte de dois policiais, um civil e um militar. Eles investigavam uma denúncia de tráfico de drogas. Familiares e amigos revoltados. José Alberto Saraiva tinha 41 anos, trabalhava e nunca teve passagem pela polícia. A história que chegou é que ele era o dono da droga. Aí chegaram aqui abordando o meu irmão, era uma e meia da tarde, meu irmão inocente, sem saber. Aí entraram dentro de casa, vasculharam as bolsas, tudinho, saíram empurrando o meu irmão e botaram no carro. Aí eu perguntando a explicação, eles não me deram explicação nenhuma. Não, não, não teve explicação, não teve. Mas quem levou? Foi a polícia que levou, o atorpecente lá de Manaus, aquele delegado lá de Manaus, foi. Ele e a equipe dele que vieram, que abordaram o meu irmão e levaram. José Alberto foi acusado de acobertar dois colombianos que mataram dois policiais numa troca de tiros na semana passada. Na quarta, foi preso e acabou transferido para o empate. Uma semana depois, apenas o corpo, torturado, voltou para casa. Ele não conhecia mesmo esses colombianos? Não conhecia aqui todo mundo nenhum. A família quer saber qual a cariação que o delegado fez, quem acusou ele, por que não ouviu a sociedade primeiro. A família agora quer justiça e eu acredito que a família agora vai processar o Estado. É dever de um cidadão como ele que morreu, a família processar o Estado. Cerca de 3 mil pessoas estiveram no velório. Com cartazes e faixas, elas pediram justiça. Nós sabemos que ele é uma pessoa extremamente honesta, um grande parceiro aqui nessa beira de rio. Nasceu e se criou aqui e colocaram ele na linha da morte, porque esse rapaz não era para ter saído do Iranduba. É por isso que nós estamos levando as autoridades do nosso Estado que isso seja resolvido, para que não fique impune o caso que é o filho de Iranduba. Nunca aconteceu essas coisas, principalmente com um produtor rural, uma pessoa querida por todo mundo. Isso deixou todo mundo abalado. E o povo de Iranduba está revoltado. Se você andar todo o Iranduba, todo o povo de Iranduba é revoltado, porque conhece ele como de bem, um cidadão de bem. Sim, nunca fez nada para a justiça. Aí vem um delegado, manda invadir a casa do cara, leva o cara direto, manda direto para o penitenciário, é matar um cidadão de bem. Nossa produção entrou em contato com a assessoria da Polícia Civil para falar sobre o assunto. Mas até o fechamento dessa edição não tivemos retorno. E agora uma boa notícia para o consumidor. A Agência Nacional de Energia Elétrica suspendeu o reajuste previsto para 2016 na conta de luz dos amazonenses. Até a Morel tem os detalhes. A ANEEL determinou que a Amazonas Energia não pode praticar qualquer tipo de aumento em 2016, porque não cumpriu todas as exigências previstas em contrato. No ano passado, nesta mesma época do ano, houve um reajuste que pesou bastante no bolso do consumidor. Em 2015, aqui no Amazonas, o consumidor residencial teve que amargar um aumento de 38,8% na conta de energia elétrica. A indústria, uma das principais prejudicadas, teve um aumento de 42% na conta de luz. Isso prejudicou bastante o setor e esse reajuste foi muito questionado aqui no estado. Principalmente porque existem grandes faltas de energia aqui na nossa capital e grandes problemas na distribuição desse serviço para a população. Existem bairros que ficam completamente apagados ou que sofrem com quedas constantes e com prejuízos. Também com o fato de que eletrodomésticos são prejudicados com essas constantes quedas. A partir daí, e de muitas reclamações que aconteceram aqui no Amazonas, a ANEEL decidiu que em 2016 não vai haver reajuste. A tarifa vai continuar a mesma. No entanto, em 1º de novembro, já existia um pequeno aumento que havia sido autorizado pela ANEEL e esse vai ser praticado na conta de luz. Nada tão significativo como o que aconteceu em 2015. A partir de sexta-feira, o governo do Amazonas vai oferecer oficinas em acessibilidade, voltadas a estudantes e profissionais de todas as áreas. As inscrições são gratuitas e dão direito a certificados com carga horária. Quem tem mais detalhes é a Júlia Magalhães, com quem eu volto a conversar agora. Júlia, como é possível participar e quais temas serão oferecidos? Olha, Amanda, o evento faz parte da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia e as oficinas vão acontecer nos dias 4 e 11 de novembro, pela manhã e também pela tarde. Agora, é importante dizer que essas oficinas têm inscrições limitadas. E as oficinas são essas que eu vou falar agora. Olha, acessibilidade instrumental e atitudinal, voltadas a estudantes e profissionais de todas as áreas de atuação. A acessibilidade comunicacional, destinadas aos profissionais de comunicação, jornalistas, publicitários e estudantes de comunicação. A acessibilidade arquitetônica, voltadas aos profissionais de arquitetura e engenharia. E atividades práticas. Nesse caso, o objetivo é apresentar a vivência nas atividades de acessibilidade para pessoas com deficiência. Orientações de mobilidade e também de atitudinal. E é aberta ao público. Olha, todas as oficinas serão ofertadas no Centro de Convivência Padre Pedro Vinola, na Cidade Nova. E também no Centro de Convivência Madalena Arcidal, que fica ali na Avenida Brasil. As inscrições podem ser feitas pelo e-mail cped.am.gov.br, entre os horários 8 da manhã e 2 da tarde. Agora, para quem quiser mais informações, também pode ligar nos números 3878-0583 e 3878-0581. É importante no e-mail colocar a indicação da oficina, nome completo e também o horário de preferência, né? Se é pela manhã ou se é pela parte da tarde. Muito obrigada pelas informações, Júlia. Daqui a pouquinho a gente conversa ainda sobre um outro assunto. E com a proximidade do Natal, o comércio já se prepara para as liquidações. A Câmara de Dirigentes Logistas espera um crescimento de até 6% nas vendas durante o último bimestre do ano. Mas para consumidores é bom controlar o impulso na hora das compras. Nossa equipe conversou com uma educadora financeira que explica como não ficar no vermelho. O fluxo de pessoas no centro da cidade está aumentando a cada dia. Isso porque está chegando o fim de ano e a tendência é que as vendas no comércio deem uma aquecida. É claro que ainda é cedo para falar em Natal. Mas a maioria das pessoas prefere antecipar a pesquisa de preços e produtos e não deixar para fazer as compras na última hora. Está tranquilo, os preços da média normal no centro, né? Todo ano é a mesma coisa, sempre aumenta no fim do ano. Eles falam que é promoção, mas sempre está mais caro do que no dia a dia. Já estão pesquisando já preços para o fim de ano, já? Já, sim. Já estamos aqui dando uma pesquisada. E o que vocês estão achando dos preços do mercado? Olha, no momento os preços estão, alguns estão bons, assim. Eu estou gostando muito. Nossa expectativa é que o público de clientes aqui cresça, né? E a gente, no entanto, melhore nossas vendas porque até então o movimento está bem fraco. A estratégia de vocês para aumentar as vendas agora nesse fim de ano? A gente aposta sempre nas novidades, né? Buscar aquilo que está na moda, aquilo que o pessoal está usando bastante e colocar no manequim para atrair um pouco mais do público aí. A expectativa é que com as festas de fim de ano, as vendas para o último trimestre aumentem entre 5% a 6%, trazendo fôlego ao comércio. De acordo com a Câmara de Dirigentes Logistas de Manaus, a maioria dos pequenos e médios empresários estão otimistas em relação à retomada de confiança dos clientes. Mas o presidente da CDLM alerta que, apesar desta expectativa de vendas, este resultado ainda é uma indefinição por conta de alguns detalhes, como a greve da Receita Federal. Esperamos também que a Receita entenda, libere mais do que 30% para que a gente possa não ter que aumentar o preço, porque cada dia de um contêiner paralisado, em torno de R$ 1.500 a R$ 1.800, vai direto para o produto. E o consumidor que não tem a caneta e nem o poder de melhorar ou resolver o problema que os grevistas querem, aí vai sofrer desnecessariamente. Apesar da grande movimentação no centro da cidade, alguns lojistas ainda aguardam uma reação da economia, visando principalmente o período natalino, uma data apontada como a melhor para aumentar o número de vendas nos comércios. Esta loja, por exemplo, já está apostando em artigos de Natal. Aqui, guirlandas, árvores e pisca-piscas variam de R$ 2 a R$ 400. O cliente tem que pesquisar, fazer seu projeto, ver seu orçamento. Eu acredito que nós somos a empresa mais surtida de Natal da cidade. Tradicionalmente, nós fazemos um Natal muito bom. E esse ano não pode ser diferente, nós nos preparamos. Esta especialista trabalha com educação financeira comportamental. Segundo ela, 80% dos consumidores compram por impulso. Deixou de ser uma necessidade. Com isso, nós estamos aí aumentando o número de inadimplência aqui no estado do Amazonas, que está em primeiro lugar inadimplência com 38,1%. Então, a gente precisa priorizar. Existe uma grande diferença entre querer e precisar. Então, nós orientamos sempre. Faça sempre a pergunta antes de adquirir qualquer bem ou serviço. Eu quero ou eu preciso? E para evitar de ficar no vermelho, a dica é sempre planejar as despesas. Tudo aquilo que eu for adquirir tem que caber dentro do meu orçamento. Eu não posso gastar mais o que eu ganho. Então, hoje as pessoas acabam se deixando levar pelo marketing publicitário, pelo simples desejo de comprar. E a gente precisa ter muito cuidado, principalmente nesse momento que está chegando as festas de final de ano. Em busca de manter a boa forma, muita gente acaba exagerando nos exercícios, o que pode prejudicar a saúde. No programa Manhã no Ar, desta quinta-feira, o alerta é para os cuidados que você deve ter na hora de praticar atividades físicas. A Daniela Sayag te conta os detalhes. Olá, Amanda Couto e você que acompanha o A Crítica na TV. Amanhã é quinta-feira e tem quadro Mais Saúde aqui no Manhã no Ar. Você vai ver que tem gente que não mede esforços aí na busca pelo corpo perfeito, né? Faz dieta sem acompanhamento e até exercícios de forma errada. A gente mostra os riscos dessa rotina sem orientação. Tem também as principais notícias para você começar o seu dia muito bem informado. É amanhã às seis em ponto, depois do Balanço Geral. E eu espero vocês. Até lá. E veja daqui a pouco, a briga Moacir Alves abre oportunidade para quem quer aprender capoeira de graça. E ainda novembro é o mês de quebrar a barreira do preconceito. Aqui em Manaus, a programação do mês da consciência negra foi aberta com um pacto de respeito à diversidade religiosa. Eu volto num instante.